Fala pessoal, beleza? Bom, esse vídeo aqui é um vídeo bem rápido mesmo, desculpa aí a tela aí atrás, tá tudo escuro Mas eu queria mostrar pra vocês, eu queria falar pra vocês na verdade, que eu estou fazendo aqui um curso Um treinamento gratuito, bem completo mesmo, assim, pra estar ensinando vocês a estarem trabalhando com marketing digital São algumas videoaulas que eu vou estar gravando e eu estarei um pouco sumido aqui do meu canal, né? Eu farei bastante vídeos, né? Vou escrever artigos aqui pra vocês também, dentro da parte, da página, né? Ó, só pra vocês verem aqui, ó, vamos ver se eu consigo virar a tela aqui, ó Introdução ao marketing digital, eu vou fazer bastante coisa, bastante conteúdo, tá? Tô criando ainda aqui a página, né? E eu estarei aqui fazendo algumas videoaulas, estarei gravando pra vocês E mostrando de uma forma bem gratuita mesmo, praticamente eu podia estar vendendo esse curso aí por 197, 200 e poucos reais Só que eu quero mostrar pra vocês, porque tem muita gente pedindo pra mim, se eu tenho um curso Todo mundo que vem falar comigo, fala assim, Diogo, você tem um curso, eu quero fazer curso com você Cara, o seu ensinamento é legal e tal E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pra essa galera, né? Porque muitos gostam do meu trabalho e eu ainda não tenho um treinamento pra estar passando pra essas pessoas, né? Então, hoje, eu estou focando aqui nessa parte aí, de estar criando um treinamento gratuito pra vocês Um curso gratuitamente, pra que vocês possam aprender um pouco do básico do marketing digital E estar já colocando em prática as técnicas que eu utilizo no marketing digital E nessas técnicas, nessas minhas metodologias que eu estarei ensinando pra vocês Eu consegui faturar mais, eu consegui gerar mais de 4 mil reais no mês, tá? E eu creio que esse é um valor muito legal, um valor que é razoavelmente, que muitas pessoas queiram tirar Quando eu era funcionário, eu não tirava esse valor E hoje, eu gostaria muito, né? Naquela época, se eu tirasse esse valor aí e pessoas pudessem me ensinar como fazer esse valor Eu ficaria muito grato Então, é por isso que eu estou fazendo e atendendo a muitas solicitações de muitas pessoas que estão me pedindo Pra vocês verem, vocês nunca viram aqui de usando óculos, né? Eu uso óculos, pra poder mexer nos artigos no computador, eu uso óculos aqui E eu estou focado pra fazer isso e eu quero ajudar cada um de vocês Então, pra saber se vocês gostaram desse vídeo Se vocês queiram realmente que eu dê uma agilidade nesse treinamento, nesse curso gratuito pra vocês É um curso muito legal, com muito conteúdo, pessoal Se preparem que vai vir muita coisa, muita novidade no meu canal, tá ok? Então, eu gostaria que vocês fizessem um comentário aqui abaixo Pra saber se vocês gostam do meu conteúdo Se vocês queiram realmente esse treinamento Porque com as pessoas comentando, eu sei o quanto as pessoas vão querer esse treinamento E assim eu posso agilizar o meu trabalho E também, dá um curtir aqui também abaixo Porque assim eu vou saber se vocês gostam desse tipo de vídeo também Dessas novidades que eu venho trazendo E é claro, né? Os comentários pra saber o que vocês querem que tragam dentro desse curso, desse treinamento Eu já tenho algumas aulas já pra em mente fazer Já estou colocando em execução Vou gravar aqui algumas aulas Mas também, quem sabe, se vocês tiverem dúvidas também E falar, Diogo, qual que é essa dúvida? Eu quero essa dúvida tal Pra poder falar dentro do treinamento Bom, mais ou menos estarei falando sobre noções básicas Dentro do marketing digital Como você pode estar aplicando Falarei também do YouTube também Porque eu gosto muito dessa plataforma E eu quero passar dicas e técnicas Sobre YouTube Como vocês podem estar aplicando Técnicas dentro do YouTube, tá? Bom, então deixa aqui o seu comentário aqui abaixo E fale o que você gostaria de ver dentro do curso Que eu estarei criando E dependendo do número de pessoas que estão falando sobre Determinado assunto Eu estarei fazendo também vídeos dentro desse Dessa mini curso Ou digamos um mini Eu falo mini entre aspas, né? Porque vai ser um curso muito top Eu estarei constantemente Trazendo pra vocês atualizações Se houver atualizações, né? Mas então Espero que vocês tenham gostado dessa novidade aí Então estejam me acompanhando Aqui no meu canal, pessoal Se você ainda não é inscrito nele Se inscreva agora Porque assim você vai estar acompanhando Os vídeos que eu estou subindo aqui no canal E você não vai perder nenhuma novidade E é claro Desse curso também Que eu estarei trazendo pra vocês Como novidade, tá ok? Então se inscreva agora Não se esqueça de ticar o sininho cinza ao lado também Que assim eu estarei trazendo pra vocês Essa novidade em breve Então eu espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau 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 Tchau